E aí família, tudo verde? Tô de volta pra gravar pra vocês. Hoje nós temos bastante assuntos pra conversar, então peço que você fique comigo até o final. Então já peço like, já peço que vocês se inscrevam no canal. Gente, falta 200 inscritos pra gente bater a marca de 100 mil, então bora compartilhar bastante aí, tá bom? E hoje, antes de começar o vídeo, eu vou anunciar aqui um parceiro no canal. Muito bacana, ele é inscrito do canal também, é palestrino, tá? Ele é dono de uma escola de inglês, gente, que se chama Keep Calm. Olha, a Cássia conseguiu falar. Gente, tô brincando, eu também vou fazer aula nessa escola porque eu quero aprender inglês. Gente, inglês é uma coisa muito gostosa, é como andar de bicicleta, né? Se você aprende uma vez, você nunca mais esquece. Eu me lembro, na minha adolescência, que eu aprendi na escola a falar What's your name? E responder My name is Cássia, né? Então é algo que ficou guardado na minha cabeça até hoje, porque a professora me ensinou de uma forma que eu entendesse. E é assim que o Bob ensina, tá? As aulas são todas onlines e é algo essencial pra sua vida. Se você quer viajar, se você quer conhecer outros países, não tem como, porque se você não aprendeu inglês, você não vai saber nem pedir uma comida. Vai passar fome, né, meu querido? Então, eu vou deixar o WhatsApp dele aqui na descrição, vou deixar um videozinho curtinho aqui, contando um pouco mais da escola, tá bom? Então, entre em contato com ele, gente, é um preço super especial pra você que é inscrito aqui do canal. Então, bora lá, conhecer a escola e aprender o inglês. Já pensou em desenvolver em você as habilidades que vão fazer você deslanchar profissionalmente? Melhorar a criatividade, inteligência emocional, senso de organização, e tudo isso enquanto você aprende inglês de verdade? Se nunca pensou, calma, ainda dá tempo. Aprender inglês com a Keep Calm and Learn Good English é uma atividade divertida e transformadora. E você pode estudar por Skype ou outros aplicativos de videochamada. Acesse keepcalmlge.com.br Keep Calm and Learn Good English Empowering Your English Changing Your Life Bom, gente, estou desde cedo tentando gravar, mas dona de casa é assim, né? Tem que esperar uma folguinha pra gravar e agora que eu consegui. Então, eu tô aqui numa nostalgia hoje, escutando hinos da torcida do Palmeiras, jogos que foram importantes, eu tô aqui viajando, morrendo de saudades do Palmeiras. Eu queria começar falando com vocês, porque o Palmeiras, assim, não há uma previsão de volta ainda, de treino, né? Mas o Palmeiras já está pensando, o Palmeiras já está se adiantando, por quê? Porque a Bundesliga que começou, o campeonato alemão que começou, né? O primeiro campeonato que começou depois da pandemia. Porque alguns jogadores já na primeira rodada já se lesionaram, né? Então, o Palmeiras já está com o alerta ligado, você pensa, né? Jogadores do Palmeiras, preguiça, aí você fica pensando, poxa, como será que vai estar o preparo físico desses atletas? Lógico, não estou julgando, gente, mas num contexto geral, a gente sabe que o jogador, quando ele fica parado, até porque eles pegaram férias de um mês, né? Então, nas férias, eles não são obrigados a treinar, a fazer nada, e vai de cada um. Mas todo mundo sabe que todo jogador que fica parado, quando volta, tem um pouquinho de dificuldade. Tanto que a Bundesliga voltou, só que eles não tiveram tanto tempo para se preparar, não foi uma pré-temporada muito longa, então o Palmeiras já está ali com o alerta ligado, já vai fazer alguns exames logo quando voltar, para ver se tem algum atleta que está sofrendo com alguma lesão, ou não tem condições de voltar agora, até atletas que pegaram o Covid-19 também, terão que passar por exames mais detalhados ainda, porque isso pode influenciar ali em algum órgão do corpo, que você sabe que essa doença ainda tem muita gente tentando entender esse vírus, né? Então, enfim, o Palmeiras vai pegar pesado com isso, espero que os jogadores do Palmeiras não tenham relaxado nessa quarentena, que mesmo a distância eles estejam se preparando, né? E que tenha um tempinho também para voltar, não logo assim, pelo menos de uns 20, 15 dias aí para eles se prepararem um pouquinho, mas eu acredito que até o mês que vem o campeonato aqui no Brasil já vai voltar, não sei se paulista, não sei se brasileiro já vai entrar, não sei, eu sei que acredito para vocês, eu acredito, Cássia, que até o mês que vem o futebol brasileiro volta, ai que saudade, gente, enfim. Bom, eu queria comentar com vocês também, gente, sobre o Carlos Vinícius, eu trouxe isso para vocês, eu acho que faz umas duas semanas, mais ou menos, que o Palmeiras teria uma fatia aí desse jogador que está no Benfica, para quem não lembra dele, gente, ele jogou aqui no Palmeiras como zagueiro, tá? E agora ele é atacante e tem clubes aí de olho, né, nesse jogador, nesse atacante novo, ele jogou aqui no Palmeiras na categoria de base e por ele ter passado pelo Palmeiras e Santos, tanto o Palmeiras como o Santos pode estar levando uma fatiazinha aí, se ele for vendido mesmo. A fatia do Palmeiras geraria em torno de 3,5 milhões de reais, tá? Só que quando eu trouxe a notícia aqui para o canal, eu falei que o Manchester tinha interesse nesse jogador, mas agora o Liverpool também está aí na briga, né, está querendo também contar com esse jogador, então quem paga mais leva, né? Então, eu só queria atualizar vocês sobre, porque eu até comentei na época, eu falei que nós, como nós estamos parados, tá tudo meio difícil, então tudo que entrar de grana aqui no Palmeiras, né, tá ótimo, não tem bilheteria, não tem nada, então tudo que entrar já estaria ajudando e que esse jogador dê lucro aí para o Palmeiras, tá bom? E o último assunto que eu queria comentar com vocês é, tá um buchiche aí, Casares no Palmeiras, será que vem, será que não vem, e aí Cássia? Eles me perguntaram também, no último vídeo tinha alguns comentários lá falando se eu sabia de alguma coisa, e aí eu mandei mensagem para um amigo meu, que agora que está voltando do futebol, nós estamos conversando mais, é, para ele me passar alguma informação sobre, né? Bom, ele disse que no momento é só especulação mesmo, eu até estava assistindo, não lembro que canal que eu estava assistindo, eles comentaram sobre, no momento é só especulação mesmo, não teria nada, nada certo, apesar de que o Atlético quer se desfazer do jogador e o Palmeiras precisa de um meio, então estariam tentando unir o útil com o agradável, né? Também poderia rolar uma troca, vocês sabem que o Atlético quer o Scarpa, e também saiu aí que o Bruno Henrique também estaria na mira do Atlético Mineiro, o Max está querendo levar todo mundo aqui, o Lucas Lima, aí ele não quer levar não, né, Veiga, aí ele quer deixar o jogador aqui, né? É brincadeira, Diogo Barbosa... Eu já imaginava que o Max, quando fosse para qualquer clube, iria querer alguns jogadores do Palmeiras, né? Mas eu imaginei que ele deveria ter interesse, por que não contratar? Por que não ir atrás do Carlos Eduardo agora, o Matos? E aí, desistiu, não era bom jogador? Por que não buscar o Davidson e o Borja? Por que agora você não tenta esses jogadores também? Leva eles para o Atlético, né? Ou não, agora não serve mais. Mas, enfim, a gente já sabia que ele ia querer alguns jogadores do Palmeiras, mas por que o Lucas Lima, senhor, não leva? Está de olho aí no Bruno Henrique, no Scarpa. O Bruno Henrique, gente, vocês sabem que ali o meio de campo do Palmeiras, né, nós temos bastante volantes, então realmente está bem disputado. Eu gosto do Bruno Henrique, mas eu não sentiria muito se ele saísse, não. Eu acho que nós temos jogadores ali na posição que dá para aguentar um pouquinho, apesar de que se fosse aí para escolher, talvez eu mandaria o Ramires embora, né? Porque foi caro para caramba e também não mostrou para que veio até agora. Mas vamos ver se essa negociação vai mesmo acontecer, se Casares vem para o Palmeiras. Ele é um bom meia, isso nós não podemos deixar de falar, mas é um jogador problemático, né, gente? Muito problemático, com festas e aqueles problemas extra-campo, a torcida do Palmeiras já não tem muita paciência, então se é para trazer um jogador problemático, que tal a gente ir atrás do Valdívia novamente? Ih, brincadeira, o pessoal que não gosta do Valdívia vai me xingar. Mas não é. Pô, se for para trazer um jogador, então, que dê problema extra-campo, né, vamos trazer de volta o Mago. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês queriam o Casares aqui no Palmeiras, ou se o Palmeiras deve ir atrás de um outro meia. Qual a opinião de vocês? Daria para rolar uma troca aí, levar o Scarpa para lá, trazer ele, ou troca com o Brunenic? O que vocês fariam se vocês tivessem o poder de fazer contratações aqui no Palmeiras? Vocês trariam ou não? Deixa a opinião de vocês aqui no comentário, tá bom? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários aqui. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais e avante, palestra!